Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego, eu estou aqui com o Matheus Zica do futebol. É isso aí Elvão, tô na área aí, se derrubar é pênalti pro Corinthians. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! Fala mal do Corinthians, é pênalti pra ele, hein? É pênalti pra ele e eu durmo no sofá, inclusive. Então, meus amigos, tô aqui hoje com o Matheus. Ele já fez algumas participações no blog lá, escrevendo sobre futebol pra mim. Pô, foi bem bacana, inclusive, o que ele fez sobre o melhor time do Brasil. A gente criou toda uma métrica que eu acho que é válida, na minha opinião, pelo menos, de saber qual é o melhor time do Brasil e tal. Vou deixar o link aí no post do podcast, porque é muito legal mesmo, vale a pena ver. E hoje a gente não tem participação no D2, porque ele ficou meio agarrado lá na Cracolândia. Então, não deu tempo dele chegar aqui pra gente gravar. Mas pra próxima aí, ele já vai estar aí novamente. Beleza? Hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu já tinha discutido há alguns dias, semanas atrás com o Matheus. E perguntei se ele curtiria gravar o podcast, afinal ele nunca gravou, né? Mas aí é um tema que tá bem relacionado aos posts que ele fez lá no blog e tal. Achei que ia ser bem legal. Retrospectiva Futebol 2018. A gente vai falar sobre alguns campeonatos assim, algumas competições mais importantes aí, que tem maior nome aí no cenário mundial e brasileiro. Além do post sobre o maior clube do Brasil, em 2014, eu também publiquei aí no Azera Grátis, o post sobre o rock nas arquibancadas. Verdade, verdade. É um post muito legal também. Isso, na verdade, foi uma versão de arquibancada, de torcida, meio que paródia que as torcidas fizeram, baseado em alguma música do rock. Teve lá Mamonas Assassinas, Team Maya. Vale a pena conferir, ficou muito da hora. Esse post também vai estar aqui no link aqui pra vocês acessarem lá e dar uma olhada, que ficou muito legal. E as músicas são bem legais também. Bom, então bora lá pras competições aí que a gente vai falar. A primeira competição aqui que eu vou falar é a Copa do Brasil. Ela basicamente é uma competição que reúne... Me corrija se eu estiver errado. Falou, Matheus. Os campeões do ano anterior, dos campeonatos estaduais, correto? Campeões e vice-campeões, né? Isso. Reúnem campeões de Série B, Série C, se não me engano. E é importante lembrar que a Copa do Brasil é o único campeonato que possui times de todos os estados do Brasil. Começam lá vários times e vai funilando até chegar a grande final aí. Bom, e na final chegou dois times grandes, né? Um que nunca foi rebaixado... E outro que já foi rebaixado. E outro que já foi. Então, este ano, o Cruzeiro foi campeão, de novo, bicampeão, né? Que no ano passado ele também foi campeão. A carreta é o quinto título do Cruzeiro na Copa do Brasil. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Sendo o maior campeão da Copa do Brasil, né? Da atualidade. E o vice-campeão é o Corinthians. É o Corinthians. Só uma correção aí, Elvis. O Cruzeirão ganhou o sexto título da Copa do Brasil. Verdade. Verdade, Assis. Verdade. Eu convido com o 80 de futebol pra caralho, né? E eu sou cruzeirense, hein? É. Estamos juntos aí, então. O meu objetivo é terminar de falar da Copa do Brasil sem dormir no sofá hoje. Que a dona encrenca ali é corintiana. E deu treta aí nessa final da Copa do Brasil. Mas tá tudo certo. Então, como o Matheus me corrigiu, já é o sexto título da Copa do Brasil do Cruzeiro. Se eu não me engano, o segundo maior ganhador da Copa do Brasil é o Grêmio, né? Isso. O segundo maior ganhador é o Grêmio. O Cruzeiro é o maior campeão com seis títulos. O Grêmio é o segundo com cinco títulos. O prêmio da Copa do Brasil foi milionário. É verdade. Acho que foi o maior da Copa do Brasil até hoje, certo? Isso. Girou em torno de 53 milhões. Por aí. Aí, ó. Já dava pra pagar a festa de fim de ano da galera lá. Sem sombra de dúvidas. Esse ano, quem ganhou o Brasileirão foi o Palmeiras. Na minha opinião, foi muito justo esse título do Palmeiras. O time foi muito regular no campeonato. Principalmente depois da parada da Copa do Mundo. O time, até a parada da Copa vinha ali, ganha, não ganha, vai, não vai. Contrataram o Filipão. O Filipão chegou. Foi criticado pela imprensa. Eu lembro que na ESPN o pessoal falava que o Palmeiras ia ser rebaixado com o Filipão. Essas coisas. Acho que mágoa lá do 7x1 em 2014. Mas a verdade é que o Palmeiras, depois do Filipão, deu uma arrancada, assim, violenta no segundo turno. Venceu, sei lá, quase 16 jogos. Empatou um 6x. Não perdeu nenhum. E deixou o Flamengo só no cheirinho de novo, velho. Só no cheirinho, só no cheirinho. E o Flamengo deu uma de Vasco? E foi vice-campeão do Brasileirão em 2018? Exatamente. O Flamengo que está ali para tomar esse título do Vasco, né? Acho que o Vasco vai ser o vice dos vices. Porque o Flamengo é vice. Para o Palmeiras em campeonato brasileiro e para o Cruzeiro em Copa do Brasil não está escrito, não. Falamos mal aí do Corinthians, já falamos mal do Flamengo. Eu acho que ninguém vai continuar ouvindo o podcast mais, não. Mas eu acho que são poucos os torcedores do Corinthians e do Flamengo, né, velho, que ouvem o podcast. Porque, geralmente, os caras só usam o celular roubado e nem sabem o que é podcast, cara. Sacanagem, cara. Eu estou zoando. Bom, esse ano teve a Sul-Americana também, que o campeão foi o Atlético Paranaense. É Paranaense, certo? Atlético Paranaense. É, o de Minas não ia, né? Ah, o de Minas ganha nada, né, velho, pô. O Atlético Paranaense mudou o nome, mudou o escudo, foi uma polêmica danada, mas foi campeão. Importante é ter ganhado, né, velho, em alguma coisa. Isso. Se precisar tirar o Atlético do nome tradicional, foi campeão. Dando uma cutucada aí. Mas a Sul-Americana, ô Elvis, eu particularmente não acompanhei muito. Acompanhei mais nessa fase final, que o Atlético do Paraná foi para a final. Mas eu não vou discordar do presidente do Atlético Mineiro, que disse, ah, a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. A verdade é que ninguém liga mesmo. De tudo ele não está errado. É, mas não deixa de ser uma competição internacional, né, Matheus? Para o cara querer criticar que a Sul-Americana é a Série B, o cara tem que ter, pelo menos, ganhá-la de vez em quando, né? É, exato. Criticar é fácil pra caralho, mas quero ver ter um bicampeonato no currículo aí. É aquela história, né, cara? Quando o macaco não alcança a banana, ele fala que está podre. Mas o Paranaense levou a competição a sério, garantiu um título internacional, que é importante também, garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E do lado de cá, em Minas, o time que desprezou a Sul-Americana teve que tirar leite de pedra do Campeonato Brasileiro pra conseguir uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Como sempre, né? Como sempre. Ou seja, o time que levou a Série B já está garantido na Libertadores. O lado de cá, de Minas, pode ser que nem vá, porque tem que vencer aí dois jogos, na verdade são quatro, né? Dois contra cada time, pra garantir vaga na fase de grupos da Libertadores aí já é pra valer. Precisa te passar por essa repescagem, vamos dizer assim. O vice-campeão aí da Sul-Americana foi o Júnior Barranquilha. Júnior Barranquilha é o time da Shakira, da Colômbia. O campeão da Sul-Americana dá a vaga direta na Libertadores. O Júnior Barranquilha perdeu essa vaga, entre aspas, numa quarta, mas no outro final de semana ele conseguiu a vaga, pois ele foi campeão colombiano também. Ele, por um detalhe, quase fica de fome. Vamos lá, né? Falar dessa patifaria, dessa várzea que foi a Libertadores 2018. Essa Libertadores deu vergonha, viu, cara? Sabe a impressão que me deu? Quando a Comebol viu o que dava pra dar pívera e boca na final, os caras começaram a mexer os pauzinhos ali nos bastidores e prejudicam um daqui, prejudicam um dali e conseguiram fazer essa final. Mas tá aí, né, velho? Foi uma vergonha o que aconteceu. Além disso, perigou de ter dois brasileiros na final também, né? Então os caras meio que juntaram a fome com a vontade de comer, de tirar os brasileiros e colocar só os argentinos, né, cara? Isso. O que pra eles não seria um bom negócio. Eu acho que eles estão num caminho que eu acho correto. A Comebol tá tentando meio que copiar um pouco a Champions League, mas faltou organização. A verdade é essa. Tentaram meio que promover o campeonato. Na minha opinião, esse campeonato foi meio que arrumado pra dessa final. Mas deu essa zona toda, foi essa bagunça. Os caras tiveram que levar a final pra outro país. Pra Europa, né? Lá pra Espanha. Que foi uma bagunça o primeiro jogo, né, cara? Uma violência totalmente desnecessária. E pra times do mesmo país, né, cara? Em vez de fazer uma festa conjunta ali, bonita. Porque, querendo ou não, cara, Libertadores é um dos títulos mais importantes do mundo. Porque ele é comparado a uma Champions League, né, cara? Querendo ou não, é comparado. É praticamente o mesmo nível ali de importância, na minha opinião, entendeu? Com certeza. É tão importante quanto, né? E fato curioso que o nome Libertadores é uma alusão ali à revolução que libertou os países da América do Sul da colônia espanhola. E me veia como é bom e me leva a Copa Libertadores da América a ser decidida na Espanha, cara. Isso aí foi muito bizarro. É, muito retardo, né, cara? Sem contar que essa treta que deu lá na Argentina praticamente jogou, assim, um balde de água fria na candidatura da Argentina pra Copa de 2030. O mundo inteiro tava vendo essa final, tava esperando por essa final. Sim, com certeza, com certeza. E vê que ela não consegue nem controlar. Esse tipo de bagunça que deu é o que aconteceu no Brasil nos anos 90, cara. 80, 90, entendeu? Depois disso, você quase não vê umas paradas dessas. Você vê, assim, você vê briga de torcida organizada, mas tipo assim, de meia dúzia de cara contra meia dúzia. Mas igual foi lá praticamente uma guerra civil no meio da rua, é foda, cara. E a Libertadores tem um rótulo daquele, né, tipo, ah, é campeonato raiz, tem que ter mesmo violência, torcedor jogando rádio no cara que vai cobrar o escanteio. Eu acho isso aí muito foda porque a Champions não tem isso, aliás, eu tô errado em falar que não tem. Alguns casos até tem, mas eu acho que a Libertadores precisa de uma organização meio que padrão Champions. Acho que não já tá bem atrasado pra um campeonato que é tão grande, que é tão importante no futebol mundial, inclusive. Concordo, você tá corretíssimo. A Champions League, é... eu não costumo acompanhar, igual eu falei, eu não costumo muito acompanhar futebol, né, é muito o meu forte. Eu acompanho bem de longe, assim, então meu pai curte muito. Qualquer hora que você for pra casa do meu pai lá, ele tá vendo futebol. Você vai lá sábado, 9 horas da manhã e consegue achar o futebol lá, não sei da onde, cara, pra assistir. E fica vendo. Um Bragantino e Mogi Mirim na Série A2 do Campeonato Paulista. Não, até que ele consegue arrumar uns jogos, assim, europeus. Eu não sei onde que ele arruma o horário, sei lá, mas ele consegue assistir alguns jogos europeus, assim, nesses horários mais estranhos, assim. O horário lá na Europa facilita muito aqui pra gente do Brasil assistir. Geralmente o jogo passa, sei lá, 11 da manhã, 1 da tarde, por aí vai, né. Aquele horário 10 da noite, que o cara já tá acabado e vai assistir o jogo. Às vezes o cara acaba acompanhando ali. Bom, eu não acompanho, igual eu falei, não acompanho e tal. E Champions League, o que eu vi, assim, foi que o Real Madrid foi campeão mais uma vez. Isso, Real Madrid ganhando a Champions League já virou, foi pleonasmo, né. Eles levaram esse ano pela terceira vez seguida. Pra você ter ideia do que que isso significa, desde 92, quando a Champions League passou a se chamar Champions League, antes era Liga Europa dos Campeões, algo assim. Ninguém tinha nada tão bem organizado como é hoje, não tinha envelopagem que tem hoje. Ninguém tinha conseguido ganhar dois títulos seguidos. O Real Madrid conseguiu ganhar o bicampeonato ano passado e esse ano ganhou o tricampeonato. É assim, a grandeza do Real Madrid nesses últimos anos na Europa é indiscutível, né. E nessa campanha aí do Real Madrid, o que eu achei interessante, cara, foram dois jogos. O primeiro jogo foi do Real contra o PSG, foi logo nas oitavas de final, me lembro bem. Criaram uma mídia muito grande em cima desse jogo, pelo fato de ter Cristiano Ronaldo de um lado, Neymar do outro. Uma camisa muito pesada, que era do Real Madrid. A do PSG, que tá ali sonhando com esse título há um tempão e gastando muita grana, fazendo contratação pesada. E foi um baita de um jogão. Não ficou só na mídia ali, foi muita mídia, muito jogo. O Real venceu os dois jogos, tanto em Madrid quanto em Paris. Conseguiu classificar para as quartas de final e pegou a Juventus da Itália. Esse jogo também, pra mim, foi marcante, porque o Real Madrid venceu o primeiro jogo por 3x0. Venceu a Juventus por 3x0. No segundo jogo, a Juventus precisava de ir por 3x0 pra levar o jogo pra prorrogação. E tava fazendo isso até o último minuto do jogo. Só que na Champions League, o Real Madrid é tipo o Boca e o River aqui da Libertadores. Os caras sempre dão um jeito. Foram lá e marcaram um pênalti no último minuto. Cristiano Ronaldo bateu e garantiu a classificação. Eu fiquei com muita dó do Buffon, que era goleiro da Juventus na época. Ele nunca conquistou a Champions. Já ganhou a Copa do Mundo, o campeonato italiano, mas a Champions ele nunca conseguiu. Esses dois jogos, pra mim, foram melhores que o jogo da final. O jogo da final contra o Liverpool não foi tão legal como esses dois jogos. Teve a lesão do Salah, do Liverpool, que depois que ele saiu, o jogo ficou meio que desequilibrado. O Real Madrid tomou conta do jogo. Até então tava bem equilibrado. E parece que o goleiro do Liverpool sentiu isso aí e deu o título de mão beijada pro Real Madrid. Mas é um campeonato muito interessante, muito bom de acompanhar. Toda vez que tem campeonatos, jogos mais importantes da Champions League aí, no Twitter você vê a comoção da galera falando sobre o jogo, fazendo suas apostas e torcendo, né, cara? Você vê a galera muito mobilizada quando tá nesses principais jogos aí da Champions, né, cara? Isso. Essa mobilização é nítida nas redes sociais. A galera para pra acompanhar de fato, twitta, comenta sobre o que tá acontecendo no jogo, dá opinião sobre um lance polêmico, um gol sobre o jogo. É muito interessante essa magnitude, assim, que o campeonato lá alcançou. Tomara que um dia a Libertadores consiga, pelo menos, igualar a organização e chegar nesse grau de importância, conseguir parar o mundo em fio pra assistir. Um Boca Juniors e Corinthians, um São Paulo e, sei lá, São Lourenço. É, um Cruzeirão aí também. Isso, um Cruzeirão e estudiantes não, cara, passa. Estudiantes não, deixa. Não, deixa pra lá. Depois aí, da Champions, a gente teve o Mundial, né? Isso. Teve o Mundial, que é o parque de diversões dos europeus, né? Os caras não dão muita bola pra esse campeonato. Você vê nitidamente que eles nem comemoram muito esse título. Não é igual quando um sul-americano ganha, que o mundo para, o mundo acaba. Eu acho que poderia ser mais valorizado pelos europeus aí. Não sei o motivo. Se é porque é muito fácil, são lá dois jogos que os caras têm que ganhar. E contra uns times que, tecnicamente, são bem inferiores a eles, eles não dão muita bola, não. É bem imperceptível esse desdenho deles pelo Mundial de Clubs. Eu acho que é porque sempre tem o time europeu ali, né, na final do Mundial e tal. Sei lá, cara. Eu acho que realmente é muito desdenho. Eu acho que eles valorizam mais a Champions do que o Mundial. Isso. Com certeza. Venceu a Champions League, venceu uma Libertadores, que é o, vamos dizer assim, o passaporte para o Mundial. É muito mais difícil do que você ter que ganhar dois jogos. Ah, não estou desvalorizando o Mundial também, claro. Mas o pré-requisito para chegar até ali é muito mais difícil. E, recentemente, aí, o que tem acontecendo, vários times sul-americanos, vem ficando pelo caminho. Desde 2010, já é o quarto time sul-americano que dança nas semifinais para times totalmente desconhecidos. E, com exceção do Santos, que conseguiu passar, mas chegou na final contra o Barcelona em 14, tomou uma sacolada, 4x0. Se não me engano, foi a maior goleada numa final de Mundial. Na época, ele não jogava no Santos ainda. Ele até deu uma declaração engraçada que falou, ah, vimos aqui para aprender a jogar futebol. Aprendeu da pior maneira. Exato, aprendendo, apanhando. É verdade. É aquele negócio, né, se a casa não ensina o mundo, vai ensinar a pior lá fora. Então, o campeão foi o Real Madrid e o vice é o Al Ain. Al Ain, os Emirados Árabes Unidos, que eliminou o River Plate nas semifinais. Ô, Elvis, eu acho que é muito salto alto também com os caras aqui da América, que entram no Mundial, vai pegar esses times da África, da Ásia. E achar que vai passar fácil, né, velho? E eles acham que vai passar fácil, não estuda os caras. Aí eles chegam lá e surpreendem. Então, eu acho que é um pouco de salto alto da parte dos times aqui da América. Quando os europeus têm desdém pela competição, os sul-americanos têm desdém e salto alto contra os times, né? Isso, contra os times que vão enfrentar na semifinal. Eles já entram projetando a final. É, então vamos aqui para a nossa última competição aqui. E talvez, teoricamente pelo menos, deveria ser a mais importante de todas. Querendo ou não, acho que é a mais importante quem mais mobiliza a galera toda, assim, né, cara? Você vê que é um mês aí que todo mundo se une para assistir a sua seleção. A gente está falando aqui da Copa do Mundo, que esse ano teve. E de todos esses campeonatos que nós falamos, é a única que deixa aquela pontinha de saudade, né? A Copa do Mundo é muito legal. Deve ser porque ela é 4, 4 anos, né? Então a gente fica nessa daí de, porra, podia ter mais, ou no ano que vem podia ter de novo. Esse ano, o Brasil não chegou na final novamente. Pelo menos não tomou uma goleada de 7x1 para fazer a gente passar vergonha de novo. Exatamente. Dessa vez não tivemos um vexame nacional. Foi uma derrota, vamos dizer assim, normal. Dava para passar? Dava, mas eu acho que o Brasil também entrou meio que num salto alto na Copa. Ultimamente ele tem entrado, né, cara? Aquele 7x1 foi merecido por causa das últimas Copas, da própria Copa aqui do Brasil. Eu vou falar a verdade, a Copa do Brasil, o pessoal pode me chamar de escroto, não sei o que lá. Primeiro, eu não acho que o Brasil estava preparado para sediar uma Copa. Tem muitas outras coisas com mais prioridades no país do que sediar uma Copa do Mundo. Inclusive, eu acho que isso deveria ser um pré-requisito para a FIFA escolher os países onde vai ser a competição. A 7x1, estou ligado, eu concordo com você. Primeiro, a gente estava passando até hoje, tem muita família que não tem condições, está na extrema pobreza, tem salário mínimo brasileiro, é vergonhoso. Então, tipo assim, tem o tanto de grana que gastou e que teve caixa 2 também, né, que a gente viu aí que depois da Copa a gente viu que muita gente foi presa por causa disso. Poderia ser convertida a grana para outras coisas muito mais importantes, que dariam um resultado muito melhor para o Brasil internamente, do que sediar a Copa do Brasil e querer aparecer para o mundo. Vou falar a verdade, eu estava tentando com o Brasil se eliminar da fase de grupo, cara, como protesto. Não, na alta, sério. Ô Alves, você está com cara de ser aqueles caras que estavam com camisa, não vai ter Copa em 2013. Não, eu também não. Mas, tipo assim, se dependesse da minha opinião, eu acharia que não era o momento. Poderia ter? Poderia. Futuramente? Não vejo problema nenhum. Mas, tipo assim, hoje, hoje eu estou falando assim, né, nos últimos anos e tal, a gente tem muita coisa mais prioritária, velho, para fazer no Brasil do que na Copa do Mundo. O quanto que o Brasil gastou para construir e reformar estádios, velho, construíram um estádio no meio da Amazônia, cara. Pantanal, velho, que é, não tem nem time lá, não tem nem time. Em Brasília tem dois, três times lá que construíram, não sei se construíram e reformaram um estádio lá, sabe? Construíram um estádio lá. Igual eu falei, tinha outras coisas que eram mais prioritárias, na minha opinião. Então, eu estava torcendo para o Brasil se eliminar na fase de grupo. Então, aí reunia a galera toda, a minha família toda, na casa do meu pai, para a gente assistir o jogo, né? Aí toda vez que o Brasil tomava cor, eu comemorava a cidade segura, sabe? E o Brasil sempre conseguia ganhar. Ganhar, 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 chegou na... Na semifinal? Isso, contra a Alemanha. Aí, cara, aí começou, né? Aí eu comecei a zoar tanto, porque a galera foi embora no final do primeiro tempo, cara, e não voltou mais. Foi trágico e cômico também, pensando por esse lado. Eu também concordo que o Brasil tem outras prioridades e tal. Não deveria ter a Copa aqui, nem a Olimpíada, já desviando aí um pouco do assunto, para a política. Não deveria. De fato, tem outros pontos a serem melhorados no Brasil e gastou uma grana aí violenta para reformar estádio, prometendo melhoria principalmente no trânsito, no meio de transporte, não teve porra nenhuma. Em Belo Horizonte, por esse tempo, não teve nenhuma melhoria. Teve obras que deveriam estar prontas para a Copa e estão sem entrega hoje, só nem está pronta ainda. Eu lembro muito bem, cara, que em 2016, eu precisei de fazer uma viagem para São Paulo. O aeroporto aqui de Belo Horizonte ainda estava sendo reformado, ainda estava em obras. Então, por exemplo, a Copa de 2018 já estava batendo aí na porta os caras fazendo uma obra para a Copa que já passou. Além de ser muito mal executada essas obras, teve, com certeza, esses caixadores aí e foi uma vergonha. Tanto no futebol, tanto na execução das obras. De fato, eu concordo com você, não deveria ter a Copa no Brasil. Eu acho que deveria ter sido aproveitado melhor, não aproveitado, selecionado melhor as sedes da Copa do Mundo. Por exemplo, você falou, foi construído um estádio muito caro, elefante branco, lá no meio do mato, lá no Amazonas. Para quê? No Pantanal, a mesma coisa. Acho que se tivesse feito a Copa do Mundo só no Sudeste ou um ou dois jogos ali no Nordeste, em estados ou cidades que têm time de futebol... Já tem um estádio, tem um campeonato ali que rola já, né? No Sul também, entendeu? Tipo assim, não é querer ser o pessoal que vive aqui, né? Barrista e tal. Mas, cara, você tem que pensar também com lógica. Você vai construir um estádio onde não tem nenhum campeonato estadual direito, cara? Você vai construir um estádio com 40 mil lugares, onde se você juntar os torcedores do time e não dá 5 mil de todos os times que estão no campeonato? Não faz sentido, cara. É verdade, assim. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E eu acho que nem é ser bairrista essa opinião, Elvis, porque acaba que atrapalha até os caras que teve, onde teve jogos da Copa e que hoje está lá um puta do elefante branco. Na minha opinião, acho que tem pelo menos uns 5 ou 6 estádios que não deveriam ter sido construídos. Poderia ter sido reduzido de 12 para 6 cidades. Ia atender super bem a Copa do Mundo. Eu acho que não ia ter tanto gasto, porque ia ser em cidades que já têm estádios prontos, em cidades que esses estádios iam trazer retorno, inclusive, porque tem campeonato. Por exemplo, você construiu um puta de um estádio no Rio Grande do Sul, ok, é como se fosse um investimento, na minha opinião. Vai ter retorno. Lá tem dois times grandes. Agora você faz um estádio em Brasília, que tem um ou dois times que jogam a série. Nem sei aonde que Brasília está jogando. As caras nem lá jogam. É muito caro manter um estádio desse. Então, foi muito mal escolhida essa sete da Copa de 2014. E acabou que a gente desviou. Mas voltando aqui para a Copa do Mundo de 2018. Esse ano, quem foi campeão foi a França, mais uma vez. A França é bicampeã. Ganhou daquela vez do Brasil e agora esse ano? E agora esse ano, contra a Croácia. Esse ano, a Copa foi na Rússia? O que gerou polêmica danada aí, devido às normas lá do país, principalmente em relação aos homossexuais. Lá na Rússia, eles não podem ter demonstração de afeto e essas coisas. Tem que ficar na deles mesmo. É um país de primeiro mundo, né? Não chegaram tão... Que merda, né, velho? Um país grande, de primeiro mundo, com pensamento tão retrógrado, né, velho? É vergonhoso também, né, cara? E a FIFA aceitar umas paradas dessas é foda, né? Isso aí foi muito criticado. Eu lembro que tem uma repórter na Globo que ela assumiu ser homossexual há pouco tempo. E ela levou bem aqui na brincadeira. Falou, ah, eu tô bem menininha aqui, fazendo passe de balé e tudo. Mas acaba que é bem vergonhoso para ser um país de primeiro mundo, um país adiantado. E, além disso aí, me lembro que o presidente da Rússia fez um pronunciamento pedindo para a população não agredir. O russo, ele é bem separado, né, cara? O russo é um povo que, depois que estudarem o brasileiro, acho que poderiam estudar o sul, os pragas, velho. O Brasil, eu até acho que ele nunca deveria ser um país de primeiro mundo, porque senão a gente vai perder todos esses memes que a gente tem na internet, né, cara? Mas o russo, ele é separado, cara. Eu fico de cara. Os caras pulam na frente de ônibus para pedir indenização. É esse tipo de coisa que a gente estava preocupado na Copa. É, e tipo assim, teve muitas histórias aí, eu vi alguns podcasts da galera que foi para lá, alguns vídeos. As histórias lá da galera que foi para lá, umas encrencas que eles arrumaram, é muito foda, é muito engraçado. Porque, cara, você vai para o país, turistar, ver o futebol e tal, e passar uma rua que os cara passou, acho que comparado com aquele dele, acho que seria o Brasil ali no Rio de Janeiro, ali na Copa do Mundo e na Olimpíadas, fraga? É verdade, e sem contar que a Rússia também é um país muito grande, né, tipo o Brasil. Imagina que a galera que foi para lá, passou muito apertado para se locomover de uma cidade para outra, também acompanhei. Mas eu acho que passou menos perrengue que aqui, porque lá, aparentemente, o sistema deles de transporte é bem mais eficiente que o nosso. Ah, com certeza, com certeza. Acho que o perrengue maior foi em questão de tempo, de locomoção, né, porque o país é muito grande. Não é uma Alemanha que é super desenvolvida. Os caras estão... É um Brasil na Europa. A sorte deles é que eles estão na Europa, na verdade. Bom, galera, tá aí mais um Azera Pod, um tema um pouco diferente do que a gente tá meio que acostumado de fazer, né, que a gente fala mais sobre cultura pop, filmes, séries, músicas, etc. Hoje a gente vem falar de futebol aqui, porque mesmo eu não sabendo muito de futebol, como eu falei, o Matheus conhece bastante, vocês virem aí, como ele foi bastante assertivo e até me fez algumas correções aí das merdas que eu falei. É porque quando eu pensei nesse tempo, eu falei, tem que chamar o Matheus, que o Matheus faz bem legal gravar com ele. E já escreveu no blog, então o cara fraga e consegue falar bem. A gente trabalhou junto, né, Matheus? Trabalhamos juntos aí uns dois anos aí quase. Bom, então assinam o feed do Azera Pod. A gente tá em todos os agregadores aí de podcasts, no iOS, no Google Podcasts, inclusive no Spotify. Estamos no Spotify também. É uma ferramenta bem legal que a galera tá gostando de usar ultimamente aí pra ouvir podcasts. As nossas redes sociais e contatos são twitter.com.br azneragratis, facebook.com.br azneragratis, contato arroba azneragratis.com.br Ah, as redes sociais minha e a do Matheus também vão estar no post aí pra quem quiser conversar conosco aí depois de ouvir o podcast. Também tem, se vocês quiserem, também pode comentar lá no blog, a gente tem a página lá, se vocês quiserem colocar lá a sua opinião lá, o que vocês acharam aí sobre a nossa discussão aí, sobre os campeões, o que vocês acharam dos campeões aí, da nossa zoeira aí com os times e também, principalmente com o Galinho da Massa aqui de BH. Então tem essa, sempre tem essa discussão, galera, então não fiquem muito, muito nervosos com a gente não. É só zoeira mesmo, é, a gente sabe que não adianta ter um time só pro estado, tem que ter no mínimo dois, cara, pra ter uma representatividade. Por isso que Minas Gerais a gente sofre tanto assim com o eixo Rio-São Paulo, assim, quando a gente tá numa competição nível nacional, cara, porque os times aqui de Minas tem muito potencial, mas a gente continua meio que tentando competir um com o outro, entendeu? Isso, meio que não tenta, ah, vamos subir o estado, é o Cruzeiro tentando ser maior com o Atlético, o Atlético tentando superar o Cruzeiro e fica nessa guerra interna e deveria ser um negócio assim mais, ah, vamos detonar aí o eixo. Bom, muito obrigado, Matheus, pela participação, cara, espero te chamar mais algumas vezes aí pra gente falar talvez até de outros temas aí. E foi muito da hora participar, valeu pelo convite e tamo aí, pela zoeira. Normal, normal. Muito obrigado a todos e até a próxima. E fica nessa guerra interna e deveria ser um negócio assim mais, ah, vamos detonar o eixo. Como se fosse a Segunda Guerra Mundial, vamos detonar o eixo. Exatamente. E aí você me enganou. Ficou punk essa porra, né, velho? E tamo falando aí de Alemanha, de Rússia e daqui a pouco a gente começa a falar do Japão, Estados Unidos e o eixo. E daqui a pouco a gente começa a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um tema legal também. Exatamente. Mais um gol brasileiro, meu povo!